Olá, interrompemos a programação para acompanhar o discurso da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Itamaraty. Ministros de Estado, integrantes das delegações do Egito e do Brasil, senhoras e senhores deputados federais, Nelson Pelegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores, perpétua Almeida, Nelson Marquezelli. Senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores membros da comunidade árabe no Brasil, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, senhoras e senhores. Presidente Morse, é uma alegria e uma honra sua visita. Vossa Excelência é o líder de um novo Egito, um país que vive grandes transformações que refletem a força popular de um movimento pela construção da democracia e da justiça social. No momento em que o Egito escreve essa nova página em sua história, o Brasil quer trabalhar com determinação para que nossa parceria esteja à altura do que nossos países representam em suas respectivas regiões do mundo. Foi com especial satisfação que identificamos em nossa conversa na manhã de hoje vertentes promissoras de cooperação e de diálogo, proximidades enormes e determinação comum de enfrentar os desafios e resolvê-los. Alegrou-me, em particular, verificar seu especial interesse em nossa experiência na elaboração e implementação de políticas sociais com ênfase na erradicação da pobreza e no combate à fome. Também me comoveu a determinação do Egito e do senhor em levar o desenvolvimento cada vez mais àquele país. Desde as mudanças históricas no Egito, em 2011, nossas equipes já deram passos importantes para moldar uma nova agenda de cooperação, que espero possa avançar em setores relevantes para o desenvolvimento de nossos países, como a área da energia, da ciência e tecnologia, na área da defesa, na área da cultura, da educação. Queremos aumentar nossas relações econômico-comerciais. Contamos com a visão empreendedora dos nossos setores empresariais privados. Será muito importante o encontro econômico e comercial a ser realizado em São Paulo amanhã, com a participação de V. Exª. Meu caro presidente Morse, acolhemos com satisfação a determinação de seu governo em intensificar as relações com os países em desenvolvimento. O diálogo e a cooperação sul-sul são imprescindíveis no processo de construção de uma ordem multipolar, onde prevaleça a justiça, a solidariedade, a inclusão social e o respeito às diversas visões de mundo. Juntos, Brasil e Egito poderão se empenhar cada vez mais na reforma da governança. Ao dirigirmos nosso olhar para as questões de paz e segurança internacionais, não poderia deixar de mencionar conflitos que afetam a todos nós e aos egípcios ainda de mais perto. É preciso superar a paralisia que domina o processo de paz entre Israel e Palestina. É preciso valorizarmos o papel mediador do Egito no Oriente Médio e estendermos nossa mão para que, juntos, Brasil e Egito possam trabalhar ainda mais para a superação negociada de conflitos e construção de um mundo de paz. Querido presidente, caros integrantes da Comitiva da República Árabe do Egito, o Brasil tem uma significativa herança árabe em sua formação. Da Península Ibérica recebemos o que havia ficado do grandioso período chamado de convivência. Somos sempre surpreendidos por um passado distante que permanece vivo, no indispensável pandeiro de nossas rodas de choro e de samba, na sonoridade familiar de crianças cantando a tabuada e soletrando juntas como nas escolas islâmicas. A comunidade de ascendência árabe no Brasil é estimada em 12 milhões de pessoas, a maior fora do Oriente Médio. Aqueles que aqui chegaram, integraram a nossa nação e foram acolhidos em nossa sociedade e têm contribuído significativamente em todas as áreas da medicina ao comércio, do desenvolvimento acadêmico à literatura e à política. Na literatura, aliás, alguém aqui não deixa de conhecer da obra de Jorge Amado a quantidade de Nassibis, Abdalas, Shafiques. Esses elementos deverão certamente servir de ponte para uma crescente aproximação entre nossos povos, uma aproximação que, como pudemos confirmar hoje, está também fundada em grandes afinidades e que é animada pelo propósito de estreitar cada vez mais os laços entre os dois países em um caminho comum de desenvolvimento e de democracia, de construção econômica, social e política. É com esse espírito que convido todos a erguerem em comemoração a amizade entre o Egito e o Brasil e as perspectivas renovadas que se abrem para a nossa história comum. Uma saudação ao presidente Morse, ao povo do Egito e à nossa delegação que o acompanha. Aplausos. Em nome de Deus, o Clemente, o misericordioso, excelentíssima presidenta Dilma, senhoras e senhores aqui presentes, eu gostaria de falar sobre a minha grande consideração, muito obrigado pela hospitalidade, muito obrigado por ter me recebido tão bem, eu e a minha delegação, desde a nossa chegada aqui no nosso país, amigo. Eu gostaria de falar que nós queremos, principalmente, aumentar as possibilidades de cooperação entre o Brasil e o Egito e fortalecer as relações políticas e econômicas que nós queremos aumentar com o Brasil. Além disso, precisamos construir um diálogo. Eu tive um encontro com a presidenta, eu vejo com muito positivo as perspectivas de cooperação. Eu acho que o histórico das relações entre o Brasil e o Egito tem vários símbolos que precisamos aproveitar para que construamos e permitamos para as gerações futuras orgulharem de tudo o que nós podemos fazer hoje. E as gerações futuras precisam basear no que temos que fazer hoje para fortalecer e para acrescentar o que eles têm a acrescentar. Eu tenho certeza de que aqui no Brasil vocês têm a mesma vontade, vocês querem, vocês demonstraram, aliás, uma grande vontade para estreitar as relações políticas, sociais e econômicas com o Egito. Excelentíssima presidenta, caros amigos, a revolução do Egito, a revolução do povo egípcio, que começou no dia 25 de janeiro de 2011 e que viu a participação de vários egípcios, ela trouxe consigo, além da liberdade, da democracia e da justiça social, ela trouxe muitas esperanças, esperanças de abertura, esperanças de várias relações com todos os países do mundo, baseadas nos interesses comuns, especialmente com os países amigos. E, nesse sentido, eu gostaria de lembrar que eu fiz questão de visitar o Brasil, além de outros países amigos, para procurar, para ver a possibilidade de construir novas relações e novas participações do Brasil, não só na área econômica e política, mas também na área social e para também aproveitar a experiência brasileira, a experiência líder do Brasil nas várias áreas econômicas, sociais e, assim, podemos construir uma verdadeira cooperação entre os dois países e, em razão do potencial e da vontade dos dois países, cada um em sua região, nós acreditamos que existe, sim, a possibilidade de uma cooperação ótima, de uma cooperação sólida entre os dois países e os dois povos. Além disso, os posicionamentos do Brasil, baseados nos princípios, o apoio ao povo palestino, o povo irmão, o povo que quer um Estado que almeja um Estado dependente, um Estado soberano, com capital no Jerusalém, e o apoio do Brasil aos interesses dos países árabes na paz na região do Oriente Médio, para nós, isso é muito importante, e nós respeitamos muito o Brasil por causa disso, e podem ter certeza que todos os países têm respeito para o Brasil pelas posições que têm. E nós queremos reiterar, através dessa visita, a nossa vontade de dialogar para construir bases sólidas e para concretizar os princípios de justiça social, a legitimidade internacional, sem que haja um duplo discurso em relação aos vários conflitos internacionais. Excelentíssima Presidenta, senhoras e senhores, O que discutimos agora há pouco na nossa reunião, todos os assuntos, todas as ideias, nos deixam muito esperançosos e nos abrem portas largas para que possamos construir melhores relações no futuro. E nós, no Egito, estamos muito prontos para começar a execução do que concordamos, e para iniciar um novo caminho e para concordar e concretizar os nossos princípios comuns e ver de mais perto outros assuntos que ainda discordamos. Eu gostaria de terminar falando da minha grande consideração para o Brasil, governo, povo, pela hospitalidade, não só a mim, mas a toda a delegação. Eu gostaria de desejar ao Brasil sucesso na Copa do Mundo de 2014. Eu, particularmente, Excelentíssima Presidenta, eu gostaria de vê-la, de convidá-la para visitar o Egito quanto antes e num tempo que a senhora achar importante e conveniente para a senhora. e nós podemos ter certeza que estaremos muito felizes em recebê-la e que a paz, muito obrigado, que a paz esteja convosco. Você acompanhou ao vivo o discurso da Presidenta Dilma Rousseff e do Presidente do Egito, Mohamed Mursi, durante almoço oferecido ao Presidente egípcio no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Hoje pela manhã, os dois presidentes se reuniram no Palácio do Planalto e discutiram ações para aumentar o comércio e os investimentos entre os dois países. O Egito é um dos principais destinos das exportações brasileiras ao mundo árabe. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho